De acordo com a polícia, pense numa família envolvida com crimes, viu gente? Essa mulher, mãe de oito filhos, teria tido pelo menos quatro deles assassinados, também ao longo dos últimos anos. Estava sendo monitorada por tornozeleira eletrônica. A informação inicial é de que, quando chegava em casa, ela acabou surpreendida por homens que ocupavam um viatipalho. Esses homens armados queriam matar, na verdade, o marido dela. Mas, ela teria reconhecido essas pessoas. E aí, pra calar a boca dessa mulher, olha, não tem, tu vai tu mesmo. Fuzilaram ela, na frente da casa. Uma mulher que teve quatro filhos assassinados, 69 anos, vinha tratando um câncer. Era monitorada por tornozeleira eletrônica, por causa de um crime praticado em Pinhais, na região metropolitana da capital. Pensa numa família que gostava de confusão, hein? Rapaz, que coisa! DHPP investiga esse caso a partir de agora. Crime registrado na noite desta terça-feira, na capital paranaense, bairro Sítio Cercado, um dos maiores bairros da nossa capital. Aliás, onde o Bora Paraná também tem audiência expressiva nessa manhã. O nosso muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pela confiança de todos aí do Sítio Cercado. Bairro Novo A, Bairro Novo B, Chapinhal, Osternac, Ganchinho. Lá na frente, Umbará. Obrigado a todos pela audiência. Você viu um pouquinho antes aqui, Alto Boqueirão, Pinheirinho, povão sempre ligado no Bora. O nosso muito obrigado a todos.